Tchau, boa noite a todos vocês, me chamo Mario Boni, tenho 56 anos, habito a cidade de Catanduva, São Paulo. Lavoro como supervisor comercial, estou fazendo o curso de italiano com o professor Silvano Flamentim, da 3 meses fa, e graças ao método, hoje posso falar, ler, escrever, um sonho, não? Eu que não falava nessuna parola italiano, estou muito feliz. Parlo que é possível, toda pessoa, imparar o italiano. A primeira coisa é ler, depois, duas coisas fundamentais, a disciplina, a força da vontade. Sem isso não se impara, não se impara. Eu gosto muito de estudar, porque uma vida sem filhos não vale a pena ser visível, não? Aspeto ao final do curso, para chegar à fluência. E que sa, um dia eu vou para a Itália. Arrivederci, graças a Deus, professor Silvano.